bom dia rapaziada tudo bem rapaziada nesse vídeo de hoje você não vai sair desse vídeo antes chegar ao final porque olha essa loucura que eu estou fazendo aí eu tenho uma coisa para te dizer que o fabricante de bloco não quer que você faça isso isso mesmo ele não quer que você faça isso você quer saber por que ele não quer então assiste o vídeo até o final olha só como estamos fazendo aí ó e agora vamos ter em mão uma maquita pode ser com disco já assim bem gasto já que não tem problema nenhum o bloco está molhado ele está úmido facilitando assim menos poeira e deixando o bloco mais mole para fazer o corte aí como aqui tá olha só mesmo assim dá muita poeira ainda vamos fatiar esse bloco dos dois lados para você ver como fica fácil e que ideia genial isso vai facilitar muito o seu dia a dia e depois do bloco cortado uma colher você vai fazer aqui vai bater no meio esse bloco é de nove fundo está batendo no meio olha só tá vendo que facilidade o mestre o que você está fazendo aí cortando esse bloco no meio rapaziada olha só você vai comprar uma canaleta dessa tá custando três reais nos quebrados não me engano três e trinta se não me engano um bloco desse preço milheiro sai a mil e trezentos reais sai a cento a um real e trinta cada bloco desse então imagine só mais de dois reais e economizando por cada canaleta dessa você acha que o fabricante é isso olha só coisa legal e aí e aí e aí e aí o porquê que o fabricante não quer que você faz isso, porque você fazendo esse tipo de serviço aqui ó, cortando o bloco para fazer canaleta, você economiza mais 50%. O milheiro desse bloco está custando aqui R$ 1.300, sai a R$ 1,30 cada bloco, sabe quanto é uma canaleta dessa, desse estilo aqui? R$ 3,30, mais de 200%, eu errei né? De R$ 1,30 para R$ 3,30, R$ 2,00 mais caro, então o fabricante não quer que você faz isso, mas que eu aconselho, faça, porque isso aqui a gente põe em todo o respaldo da casa, facilitando, economizando, todo o cliente também né, o cliente merece, e aí, o que vocês acham? Recompensa ou não? Aguardo o comentário de vocês e um forte abraço, valeu, fui!